Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, eu vou ensinar uma dica rápida, fácil e prática, de muita utilidade e economia pra vocês. E vamos para a nossa receitinha? Pra dar início à nossa receita, eu vou começar mostrando o nosso primeiro ingrediente, que é o sabão em pó. Peguei aqui esse copo americano de sabão em pó, tá? Mas se você não tiver esse copo pra medir, você pode estar adicionando 10 colheres de sopa de sabão em pó, tá, gente? Foi a medida que eu usei aqui. Aí, eu vou colocar aqui, ó, e eu vou adicionar aqui um pouco de água, tá? Aqui eu tenho um litro, mas eu não vou colocar tudo de uma vez só. Eu vou adicionar um pouco e vou mexendo, tá? Eu vou adicionar agora todo esse restante, tá bom? Você joga um pouco, mexe e depois você joga o restante, tá? Tem um litro de água aqui, como eu já mostrei pra vocês. Aí, dá uma mexida boa. Nana, o que você vai fazer aqui hoje? Gente, hoje vamos fazer um desinfetante desengordurante, isso mesmo. Nós vamos usar o sabão em pó. Gente, o sabão em pó tem um poder de limpeza muito grande. Pra quem usa ele, sabe, né, do que eu tô falando. Então, ele não serve só pra lavar roupas, não, gente. Ele também serve pra lavar o seu chão aí e tirar toda a gordura, né? Da cozinha, da parede, do banheiro, enfim, gente. Vocês vão gostar muito desse desinfetante desengordurante, tá? Então, o próximo ingrediente que eu vou colocar aqui é o vinagre de álcool. Olha, gente, eu tô usando dessa marca aqui, mas você pode estar usando a marca que tiver aí na sua casa, tá? Gente, eu vou fazer esse desinfetante só com os ingredientes que eu tenho em casa. Então, se você tiver todos esses ingredientes, ou se não tiver, não faz mal, tá bom? Você coloca só os ingredientes que você tiver, tá bom? E aí, gente, eu vou adicionar aqui 200 ml de vinagre de álcool. O vinagre de álcool, todo mundo já sabe, né, gente, que ele é desengordurante, limpa, desinfeta, é bactericida, tira o odor. E uma das melhores funções do vinagre de álcool é pra tirar gordura. Quem usa aí o vinagre sabe, né, que ele é maravilhoso pra tirar gordura. Aí, você vai adicionando aqui, ó, e vai mexendo. Ah, Nana, mas depois esse sabão não vai separar? Água pra um lado, coisa pro outro. Gente, não faz mal se separar. Na hora que você for usar, você dá uma sacudida e usa, tá bom? E agora, gente, eu vou adicionar o bicarbonato de sódio. Eu vou usar aqui umas 5 colheres de bicarbonato de sódio. O bicarbonato, todo mundo já sabe os benefícios dele, né? Ele limpa, desinfeta, é bactericida, ele tira o odor, contém muitos outros benefícios maravilhosos. Um dos benefícios muito bons do bicarbonato é que ele é um poderoso clareador pra você tá usando aí no seu piso branco, no seu vaso sanitário. Gente, o nosso próximo ingrediente é o álcool, tá? Tô usando esse aqui, 70. Ele oferece o melhor efeito bactericida. Vocês sabiam disso? Por isso, tem muita gente que não sabe exatamente as funções do álcool, né? Já que graças à sua menor concentração de água, o álcool consegue penetrar de forma mais eficiente na célula da bactéria. O álcool também é uma ótima opção pra limpar e eliminar bactérias. Vocês sabiam disso? Além disso, ele também seca o chão bem mais rápido, né? Quem é dona de casa aí sabe do que eu tô falando. Então, gente, o álcool, eu vou adicionar aqui nesse meu desinfetante, eu vou adicionar 150 ml, tá? Vai ficar um desinfetante, gente, que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. E aí, eu vou dar uma boa mexida, tá bom? E agora que eu já mexi bastante, vou adicionar um detergente de coco. Eu vou colocar esses 500 ml todo aqui no meu desinfetante, tá? E aí, gente, eu vou adicionando e vou mexendo. E agora, gente, por último, eu vou adicionar água, tá? Eu vou adicionar 3 litros de água natural da torneira. Dividir em duas partes. E aí, gente, você dá uma boa mexida. E agora, eu vou adicionar, ó, esse perfume de flores vermelha da UOL, tá, gente? Eu acho muito cheiroso. Quem me acompanha aqui sabe que eu sempre tenho aqui em casa, tá, gente? Então, eu vou adicionar aqui pra dar um cheiro nesse meu desinfetante. Ah, Nana, eu não tenho. Posso usar uma essência? Você pode sim estar usando uma essência se você quiser. Se quiser um corante também, pode colocar também. Ó, gente, vocês viram que ele deu uma alterada na cor? É porque eu coloquei o vermelho do desinfetante, aí ficou roxo, vocês viram? Ele deu uma alterada, mas não faz mal, tá? É bom que eu nem vou precisar colocar corante, né? E está pronto o meu desinfetante desengordurante. Vocês viram como é muito fácil e prático de fazer com ingredientes que todo mundo tem em casa? Ainda vai ter gente que vai falar assim, ah, Nana, mas você colocou muito produto. Não, meu amor, eu coloquei só os produtos que eu já tinha em casa. E fiz esse maravilhoso desinfetante desengordurante. Eu uso muito, gente, pra lavar minha cozinha, aqui a minha bancada também, o meu banheiro. Gente, isso daqui vai ser maravilhoso. Pra desengordurar, vocês não fazem ideia. E além dele ter todos esses benefícios, já ainda vai perfumar, né? Ele vai desengordurar, vai perfumar e vai limpar muito mesmo. Porque o detergente com sabão em pó, gente, se torna muito potente aqui. E a gente também adicionou o álcool e o vinagre. Enfim, vocês viram todos os ingredientes que eu adicionei, né? Super potentes. Eu vou tirar um pouco dessa espuma aqui, é porque eu vou armazenar, tá? Pronto, gente. Já armazenei o meu desinfetante desengordurante. Super potente. Me rendeu aqui 5 litros, gente. Eu não mostrei direito, né? Vou tentar mostrar aqui, ó. Ó, gente, a maravilha que ficou, tá vendo? Como eu falei com vocês, lembra? O sabão em pó, ele fica aqui, né? Na hora que você for usar, você dá uma sacudida assim, ó. E aí, joga ele no ambiente que você quer usar. Que o sabão em pó, ele vai se misturar com a água de novo. Muito fácil, muito prático, com os ingredientes que a gente tem em casa, né? Todo mundo tem em casa. Vocês viram? A gente fez esses 5 litros. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.